De volta aqui do VDR, um programa de experiência completa e eu quero dar um recado especial nessa câmera aqui, para falar do dia dos professores, do carinho e da gratidão imensa que eu tenho por essa classe tão renegada, mas que é com certeza a mais importante para a construção de uma sociedade e para a manutenção, sabe, de bons princípios e da circulação do conhecimento. Professores, minha gratidão, meu reconhecimento e meu lamento, sabe, por alguns maus companheiros que vocês têm, pelas condições terríveis. Eu acho que antes de se discutir o negócio de kit gay, antes de se discutir o negócio de escola sem partido, tem que se discutir o teto da escola que está quase para cair, a segurança dos professores que quase não existe aqui, nesse país, nesse estado, nessa cidade, que não existe, a estrutura que vocês trabalham, o salário que vocês recebem, né? E para depois se discutir, a abordagem do ensino. Porque tem muito professor que faz das tripas do coração, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, dia santo, feriado, corrigindo prova, entrando em depressão, se divorciando por causa da falta de tempo, né? Criando problemas para a sua saúde, tudo em dever, né? Do seu ofício e dever da sua obra, né? Que os professores têm como obra a formação dos seus alunos. E para os maus professores, eu digo, olha, mudem de profissão, porque é uma profissão mesmo para quem ama, para quem gosta, é um sacerdócio. Eu sou filho de professor, eu sou neto de professor, entendeu? E acredito que a docência é, sim, o segredo para esse país poder sair desse atoleiro, desse marasmo. É um processo difícil, complicado, mas a formação de novos professores e o trabalho daqueles que se dedicaram à vida toda é que, sim, fazem parte do contexto em que, quem sabe, que salva ainda essa nação pela sua existência. Professores, todo o meu reconhecimento e o parabéns nesse dia. Era para ser feriado uma semana, mas como é só hoje, a gente deseja que vocês aproveitem, sabe, com todo o orgulho do mundo. E, ó, esse país também tem outro vespeiro chamado Bolsa Família. Quem diz o mais sobre ele pode pagar caro com sua imagem pública. Será que vão mexer nessa eleição, hein? O que o povo pensa no Instituto VDR? Olá, Danilo. Nós sabemos que os programas sociais são um benefício para muita gente. Agora a gente está lá para saber se a... Será que a voz do povo é a voz de Deus? E o próximo presidente eleito, ele deve manter programas sociais como o Bolsa Família, sim ou não? Eu acho que foi um programa que veio para aliviar a família de muitas pessoas de baixa renda. Então, se eu concordo que o governo dê prioridade. Com certeza. Por quê? Porque tem que ficar com a gente, quer dizer que não tem nada a ver com eles, né? É, quer dizer que o Lula deixou, ajudou a gente, quer dizer que ele ficou para ajudar a gente. Quer dizer, aí não tem nada a ver mexer com eles, tem? Porque não. Com certeza, que tem muita gente necessitando desse benefício. Eu acho que sim. Por quê? Porque ajuda muita, muita família carentes. Precisa muito. Minha irmã, eu não tenho a sorte para te dar, mas Deus, ó, verá. Ele bota lá, ele tira, Deus. Você acha que quem ele bota lá tem que manter o Bolsa Família? Tem, né? Que a pessoa precisa. Vocês botam só de mal, né, bando Sacana? Olha, vai rolar coisa boa, a litorânea vai ser prolongada a quase dois quilômetros a mais para ligar com o olho d'água e vamos a mais informações. As máquinas que estão sendo vistas nos últimos dias no bairro do olho d'água fazem parte de todo o maquinário que já está trabalhando no prolongamento da avenida litorânea. Serão 1.800 metros de extensão da avenida, vindo desde o último ponto aonde ela foi aumentada, chegando até a avenida São Carlos, que fica no bairro do olho d'água. Nós conversamos sobre o prolongamento com o presidente da Agência de Mobilidade Urbana, órgão vinculado ao governo do Estado, o presidente é Laurence Mello. O prolongamento da litorânea foi iniciado, como vocês podem observar. Nós realizamos aí, num primeiro momento, as demolições dos imóveis que estavam no curso aqui de onde vai ser construída a nova litorânea. Já se retirou muito o entulho, está se promovendo já um nivelamento e em seguida vai ser iniciado os processos de drenagem e de terraplenagem para logo após realizarmos a execução da camada de contenção para proteger a litorânea e das marés e em seguida realizar a pavimentação e a reurbanização desse trecho que terá 1.800 metros. O prazo de conclusão das obras de prolongamento da avenida litorânea é de 24 meses, ou seja, a previsão de entrega é para outubro de 2020. João Carvalho Júnior, para o Voz das Ruas. Eu visitei a obra nesse final de semana, fui lá em loco, percebi como é que estava lá, verificar direitinho e olha, realmente está avançando e quando acontecer vai ser uma mudança muito grande para toda aquela região ali e a valorização do comércio e das pessoas que moram por ali mesmo, a valorização dos imóveis vai ser muito importante. E eu tenho certeza que você está pensando bem na sua família todos os dias, o que fazer para viver melhor. Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Opvida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina, odontologia de qualidade sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Opvida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena. Opvida, faz bem para você. E agora vai ter o show de ofensas no horário eleitoral, que, diga-se de passagem, está com nível pouco, o nível baixo, é uma porcaria esse horário eleitoral. Não devia ser obrigatório, até porque não é gratuito para ninguém. E por isso, eu lamento bastante que a gente tem que interromper 10 minutos para essa charopada de seu Fernando Haddad e seu Jair Bolsonaro. Não é de lado nenhum que eu estou apoiando, não. Eu estou apoiando ao lado do bolso do povo, porque isso aí é horrível e ainda destrói a audiência das emissoras de televisão. Mas daqui a 10 minutos você me espera, que tem o Talk Chaba aqui ao vivo no VDR, beleza? Vem aí o horário eleitoral. Já vou. Vem aí o horário eleitoral.